Isso é ridículo. Nós subimos quatro ou cinco vezes por dia e sempre que descemos tem mais buracos. E ainda mais buracos até que não possamos mais descer. Nós vamos arrumar tudo por aqui de novo. Não, não, Val. Não, até alguém proteger isso enquanto estivermos no alto. E quem teve a brilhante ideia de nos mandar para aquele maldito aeroclube? Não me culpe, foi ordem lá de cima. Foi parque pessoalmente. Não é um campinho tão ruim. Eu vi. Tendas sujas, um buraco nojento, cheio de moscas mortas. Pelo menos você não será visitado pelos alemães. Eu não culpo isso. Aero Clube do Sul Quanto tempo ainda? O motor está super aquecido e eu também. Ou descemos ou explodimos. O que você prefere?